Olá a todos, sim, da Leão. Bem-vindos à vossa leitura. Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Leão para Abril de 2020. Leõezinhos, se querem clarificação de alguma coisa sobre a leitura ou têm algumas perguntas sobre vocês, a vossa carreira ou no amor, está tudo no meu site. A passar aqui agora está o meu site e na descrição, abaixo do vídeo, têm também o meu e-mail e podem carregar logo no link que leva-vos ao site para marcar a consulta, abaixo na descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porem like, gostarem, inscreverem-se no canal e comentarem sobre a vossa situação. Também compartilharem com os outros nas redes sociais e com um amigo ou amiga ou familiar. Não se esqueçam de fazer isso porque alguém pode precisar da leitura. Ok. Leão, Abril. Muita gente está a mudar de carreira, está a mudar de trabalho ou como trabalham, construírem algo que vocês podem ter orgulho e vocês estão a embarcar numa mudança na carreira que vai trazer muito mais abundância. Ok. Por isso está aí o sinal do universo a vos indicar aquilo que... Para vocês pensarem a nível longo termo, a nível daquilo que podem construir para vocês. Para alguns de vocês é mesmo aqui casas de férias, estão ligados à propriedade, a casas, aluguer de casas. Pode ser a mudança ou vocês construírem algo. Os homens talvez na construção ou vocês estão ligados à construção. Cristais, cura a vossa energia. Podem estar ligados também a algum tipo de artesanato ou pedras preciosas, cristais, também pode ser. Terem a vossa família ao pé, é o centro do vosso propósito, principalmente em Abril, não é? Rodeados da família, dos filhos, dos amigos, em casa. Luz e amor é o propósito divino de vocês. Trazerem luz e amor ao mundo. Por isso, curarem a vossa energia para darem retorno ou fazerem algo que vai ajudar os outros. Vai ajudar o próximo. Vai ajudar famílias. Vai ajudar, vai trazer luz e amor aqui na vida de vocês e dos outros. Algo conectado à vossa carreira que traz, ilumina os outros ou que traz união, amor. Que une, une os outros, até. Pode ser de várias formas, até... Até... Na arte, vocês... Algo artístico que pode trazer essas emoções às pessoas. E não. Muitas possibilidades. É só meditarem nisso. E algo que vocês podem construir para vocês que é bem... Que é bem... Que vai beneficiar vocês, a vossa família ou famílias e os outros. Ok? Yeah. E aqui o poder da criatividade. Serem criativos, usarem a vossa criatividade. Vocês são leões. Têm criatividade, têm esse fogo criativo já em vocês. E muitos leões são artistas e têm algo, algum dom artístico. Não têm vergonha de estar à frente e fazerem algo que vocês têm paixão por. Ok? Que sentem que gostam de fazer. Não se envergonham. São pessoas com confiança em vocês mesmos. São pessoas que lutam por aquilo que querem também. Quem está aqui... A passar... Um rei de água. Está aqui um... Câncer escorpião ou peixe. Ou alguém que é de confiança. Ok? Uma pessoa que... Vocês podem confiar. Uma pessoa que tem compaixão pelos outros. Ou isto são as qualidades que vocês também têm que olhar este mês e começar a trazer ao de cima. Ok? Ajudar o próximo. Dar para a caridade. Fazer laços de amizades e inspirar confiança aos outros. Respeitar cada um. Vir de compaixão. Podem trabalhar com pessoas assim. Ou encontrarem alguém que... Que pode trabalhar com vocês dessa maneira. Ok? Eu vejo que alguns de vocês ou a pessoa que vocês lidaram vai ter que engolir uns sapos aqui. Vai ter que engolir o ego. Vai ter... Porque sim. Algumas... O negativo de ser leão é às vezes o vosso ego, o vosso orgulho. Ok? Os reis e as rainhas da selva têm muito orgulho às vezes de... E não? Porque reis e rainhas estão lá em cima. Não é? Por isso, descer... Descer do cavalo às vezes custa. Ou os vossos pensamentos negativos sobre a situação, com medo de não confiar em medo de haver um triângulo amoroso, principalmente. Mas eu vejo que já houve para alguns e há um ego que está a falar mais alto aqui e está a evitar que vocês trabalhem em equipe de novo. Juntem-se e estejam lá um para o outro. Mais romance na vossa mente. Um cavaleiro, o príncipe encantado ou a princesa encantada na vossa cabeça aqui. Balançar as vossas emoções. Ok? Apaixonarem-se. Vocês estão a pensar em alguém que estão apaixonados. Ou vão se apaixonar em breve. Pode ser uma pessoa que vocês trabalham com ou vão trabalhar com no futuro. Ok? Sim, há gêmeos de Libra Aquário. Mas têm que fazer decisões objetivas. Têm que ser claros nas vossas decisões. Podem estar a lidar com alguém que é assim, independente, tem experiência já. Já pode ser mais maduro ou madura. Ou vocês são mais maduros ou maduras que ela ou ela. Têm mais experiência. E são assim. Têm que começar a ver um pouco o humor na situação. Em vez de levarem as coisas muito a sério. Ok? Em vez de... É. Em vez que alguém que... Pode ter sentido humor. Mas está a levar aqui as coisas bastante a sério. Principalmente aquilo que vocês fizeram. Aquilo que vocês disseram. Ainda não. Pode ter perdoado. Para os que vão conhecer alguém novo. É uma pessoa com essas características independente. Talvez maduro ou madura. Pode ser pela internet. Temos um mundo. Com o mundo aqui da internet. Vocês querem sentir... Gratificação. Gratificação naquilo que fazem. Por isso têm que gostar daquilo que fazem. Ok? A nível de carreira. Isso é fazerem um trabalho bem feito. E... Na conclusão têm equilíbrio. Precisarem de moderação na vossa vida. Equilíbrio e moderação. Cooperarem com os outros. E acharem um acordo. Para esse acordo sair. Vão ter que esperar pelo tempo perfeito. Parece que ainda... Estamos nesta fase de equilíbrio. Estamos nesta fase de... Demonstrarmos a nossa... A nossa... A nossa compaixão. O nosso amor. Para ganharmos o respeito da outra pessoa. Para também... Ganharmos o respeito, seja a nível de carreira. Fazermos um trabalho bem feito. Fazermos aquilo que... Supostamente temos que fazer. E bem. Fazer bem feito. Mas vai haver aqui um acordo no final. Só que há muito... No exterior houve uma escolha mal feita. E aprendam com essas escolhas. Com essa situação. E não tem que ver os motivos da pessoa. Ou... A pessoa está a ver quais são os vossos motivos. Se tiveram... Outras intenções. Quais são as vossas intenções. E é por isso que é um pouco fria. Ou está um pouco frio. Ou fria. Ou vai estar. Ok? Aqui está num futuro próximo. Alguns de vocês já estão nessa energia. Se é alguém novo. Ou se é alguém que ainda não estão a comunicar. Ou estão à espera deste tempo perfeito. Esta pessoa pode estar a dar o ombro frio. Porque ainda está a ver aquilo que realmente vocês querem. Ver quais são as vossas intenções. Ou vocês têm que dar um tempo. E verem as intenções da pessoa. Até poderem achar um equilíbrio. Achar um acordo. Entrar num acordo. Seja a nível emocional ou de carreira. Rainha de... Realistas têm que ser... Uh! Logo assim. No baloiço. Logo assim andar de baloiço. É isso. Dois de copas revertido. Mas não estão a andar de baloiço. Porque não se estão a ver cara a cara. Ou não se estão a ver cara a cara. Ou não estão brigados aqui. A pessoa pode estar... Não. Pode ter a vida até só uma noite. E depois... Um de vocês não está a corresponder. Ao amor. Depois de... Andarem de baloiço. Depois do baloiço. Caiu do baloiço. Ah! É isso. É. O as de copas revertido. Alguém com medo de iniciar esta relação. Ok. Ficou. Não é com medo. Aqui alguém que ficou a pensar quais são as intenções. Do leão. Ou vocês puseram... Ficaram de pé atrás com alguém depois de andarem de baloiço. Nem todos. Mas... Isto era... Pode ter sido um casamento. O quatro de paus. Ok? Um casamento. E... O dois de copas revertido. E o as de copas revertido. Pode haver aqui sentimentos de amor incorrespondido. E há três de espadas. Houve aqui uma dor. Dor. Podia ter sido triângulo amoroso. Ou ainda há aqui ressentimento e dor. E é por isso que não se desculpa um ao outro ainda. Mas vai haver um acordo. O ego é que é o pior. O orgulho. O ego a falar mais alto. Quem tinha isto? O ego a falar mais alto era... Peixe. Acho que era peixe. Está no título. Ah, mas era no inglês. Era peixe. Foi um anterior. Um dos signos anteriores. Peixe ou sagitário. Ok. O cavaleiro de copas. É isso. Porque esta relação pode ir em frente. Mas o ego está... O orgulho. O medo. Sim. Porque alguns é um medo. A pensar negativo. A overanalisar a situação. A pensar. Mas que intenções ele tem. Ou ela tem. Ou esta... Medo de ser magoada outra vez. Também há um foco nas coisas materiais. Muito. Muito foco. Ah, será que a intenção é financeiro? Será que esta pessoa quer só o meu dinheiro? Esta pessoa está a pensar de vocês? Ou vocês estão aqui a pensar? Dele ou dela? E a roda da fortuna está aqui. Por isso vai haver mudança positiva. Vocês estão à espera e veem com que isso vai acontecer. Com que isso... Querem que isso aconteça. Tem que também vir de vocês. Vocês podem mudar esta sorte. Mudar esta roda. E tem que agir e comunicar. Ok? O paz das espadas ainda aqui. Eu vejo que vocês ainda se veem um ou outro nas redes sociais. Ok? Ou pode haver aqui um pouco de fofoca sobre vocês. A vossa relação. Eu vejo que alguém aqui admira vocês. As vossas fotos. Olha para a vossa foto e... Uh! Leão tem um bumbum. Leão tem um corpo. Leão tem uma cara linda. Um cabelo. Um isto. É isso. Umas pernas. A pessoa vê. Olha para as vossas fotos. Fiquem... Está a ficar hipnotizado. Principalmente com o bumbum. Me amas. Alguns de vocês há uma diferença de idade. Esta pessoa... Ou vocês... Afastaram-se. Quem puxaram. Ah! Sai! Sai da minha cola. Sai! Vai longe! Pode ter havido até uma discussão sobre filhos. Ou... Um pouco imaturo. Ok? Aquelas... Zangas parvas. Ok? Sem sentido nenhum. E não. Coisas pequenas que depois ficam grandes. Não é? Olha. São as crianças. As coisas pequenas que ficam grandes. As crianças. Não são coisas. São criaturazinhas do bem. Mas pronto. Generalizando aqui. Temos julgamento. Então aqui as criancinhas. Estão a ver? Ela é pequena. Vai ficar grande. Toda a gente cresce. E... Agora vocês têm filhos desta pessoa. E aqui... Ah! Deixa para trás. O filho tão pequeno. Mas há que... Voltarem outra vez. Ok? Resolverem estes problemas. Não tem que ser por quem tem filhos. Ou pode ser... E não. Por imaturidades, como eu estava a dizer. Coisas pequenas. Discussões. Desangas. Brigas. Pequenas. Ou até envolvendo crianças. Não sei porquê. Mas... Tem aqui... Outra vez. A Roda da Fortuna. E o set de ouros. E as escolhas que foram más foi... Para já era o tempo errado. Ok? E é preciso de aprender primeiro antes de voltarem de novo. Precisam de aprender antes de haver aqui um acordo entre vocês. Precisam de aprender antes de voltarem um para o outro. Ou a ver aqui um acordo... Alguns de vocês estão... Estão-se a separar. Precisam de separar os bens. Precisam... E não. A ver essa... A situação dos filhos. Resolverem a situação dos filhos. E alguns de vocês estão-se a mudar para longe. Ou vivem... Não está-se a mudar para bem longe. Capricórnio. O diabo revertido com o mundo. Isto eram coisas... As coisas pequenas para alguns de vocês eram... São... Ciúme... Como é que se dizem? Brasileiros dizem ciúme... Ciúme... Ciúme bobo. É um ciúme bobo. Né? Ciúme... Esse ciúme... Bobo... Pá, isso costou-me dizer. Não sei porquê. Agora é o inglês, o português e depois o vosso acento brasileiro. Isto já é muito... A minha língua fica já por todos os lados. The world é um mundo com o diabo revertido. De cortarem esta tentação de fazerem as coisas mal também. E há tentações online. Essas discussões de ciúme de porem like numa mulher, porem like numa outra mulher, num outro homem, ou gostarem de uma foto, gostarem de outra e depois ficarem a brigar por isso. Ou ficarem amuados. Por darem atenção a outras pessoas. Alguns de vocês é alguém que tem que se recuperar de alguns vícios, como eu estava a ver aqui. Ó, tem aqui, sim, de... Gêmeos ou Câncer. E... E a ver aqui, crer reconciliação. Ok? Gêmeos ou Câncer. Os amantes ter que decidir entre duas pessoas. Ter que decidir quem vocês querem. Porque houve uma situação de amantes, mais do que um. Uma loira, outra morena. Está aqui. Uma loira, a outra é morena. E é, esta pessoa caía nestas tentações, principalmente online. Cinco de espadas, revertido. Ok. Está aí, está aí a ver aqui, eu não vou comentar nisto. Que este deck... É, mas eu não sei o que é que vocês fizeram. Não vou falar nisto. Isto é maiores de... Maiores de 25. Conclusão, este acordo, vai haver este acordo, aqui em Leão. Uh... Com oito de paus. Como seguem em frente. Ok? Isto vai ser muita comunicação. Aquela que desejavam comunicar. Muito flerte. Mas esta pessoa, um de vocês ainda, aqui, a ignorar, a crer ele ou ela. Ou ela crer vocês aos pés dele ou dela. Um touro virgem capricórnio. E outra vez, a rainha de espadas. Até que ele sinta aquilo que fez. Que ele pague aquilo que fez a mim. Fica nos meus pés. Paz de paus. Há aqui intimidade entre vocês. Mas vocês de copas e deixarem de... Estar a... Pensarem no passado. Ok? Alguns de vocês vão mesmo deixar o passado. E esta situação estagnou. Porque alguém está a ser íntimo com alguém novo. O acordo vai ser a nível da separação para alguns. E outros vai ser aqui deixarem de ter saudades um do outro. E haver esta noite de paixão. Reconstruírem novamente. Mas há distância entre vocês? Ou não há possibilidade de estarem um com o outro ainda. É por isso que está estagnado o movimento. Principalmente se vivem à distância. Ou por causa desta situação. Ok? Que se está a passar a nível mundial. De conseguirem... Terem que se distanciar. Uh! Este é com quem vocês estão casados. Ou tiveram casados. Podem também aqui... Terem alguém novo a entrar na vossa vida. Alguém mais recente. Ok? Alguém novo não tem que ser... Alguns de vocês ainda vão conhecer. Especialmente se estão solteiros. De momento. Mas pode ser a pessoa... Novo amor é a pessoa mais recente. Ok? Podem ter estado numa relação. Depois conhecendo outra pessoa. Depois terem voltado para outra pessoa. Para essa pessoa. E este novo amor é... O mais recente. Aquele que vocês não... Elaboraram. Não tiveram muito tempo. Ok? Alguém é muito novo. Ou casou muito novo. Por isso é muita... Que é muita brincadeira. Em vez de levar a sério. Não levam muito a sério o compromisso. Mas esta é a pessoa que vocês podem casar. Ou que já casaram. Ok? Mas as bandeiras vermelhas... Vermelhas de momento. Para alguns. É alguém novo na vida dele ou dela. Que estão casados. Se estão casados... Há aqui alguém com... Com alguém novo. Mas vai querer vocês de volta. Quero chamar vocês outra vez. Ou vocês estão a querer esta pessoa de volta. Porque... Querem que esta pessoa vos perdoe. Ou... Ele ou ela quer que vocês perdoem. Terem ido com alguém novo. Para os que... Estão sós e... Querem esta pessoa... Uma nova energia de alguém novo. Vão ter que... Manifestar esta pessoa. Tem que primeiro... Deixar as dores no passado. Ok? E... Viverem mais no presente. Fecharem a porta ao passado. E essas mágoas. E começarem a atrair. Com afirmações. E visualizarem aqui. Porque há esta... Este... Talvez vocês tenham filhos juntos com esta pessoa. E... Há sempre uma ligação. Ou... Há sempre este... Parece um imã. A puxar-vos. Magnético. Ok? Algo magnético a puxar-vos é... Precisam de cortar o cordão. Se é alguém novo que querem mesmo. Porque se há tantos... Há tantos sinais de calção. De alarme. Que vos... Ei não. Que vos desilude. Tem que achar um compromisso nas coisas que tem que resolver. Um equilíbrio. Uma moderação. De quanto vê esta pessoa também. De quanto... Até... Daquilo que expõem na internet. Ou... Até pagarem a pessoa dentro do Facebook. Ou etc. Percebem? Por essas... Essas regras. Em prática. Ó... Filhos. Longa distância. É alguém que vocês podem ter dois filhos. Ou uma filha ou um filho. Mas estão aqui... E não... Está aqui o dinheiro para os filhos. Ou é alguém que mora à distância. E vocês separaram-se desde crianças. Crianças não. Infância. Talvez conhecem-se desde talvez a escola. E... Cada um mudou. Talvez de país. Foi para um país. Outro foi para outro. Por causa de carreira. De dinheiro. Vocês têm uma vida passada. E esta pessoa... Está-vos a... A dar amor verdadeiro. Mas um de vocês... Ou vocês estão a ignorar... Ou... Estão a ignorar esta proposta de amor. O obstáculo é a comunicação. E... Manterem-se só... Amigos. Por isso... Há aqui alguém que... Vocês precisam... Ou ficarem amigos. Ou... O obstáculo é as amizades deste homem... Ou desta mulher... Que continua a falar... Com estas pessoas e... Até só manter a amizade com a mãe dos filhos... É um problema. Ou vocês... Manter a amizade com a mãe ou o pai dos filhos. É isso. Vou deixar aqui. Ok? Por isso... Tenho que falar com mais amizade. Tenho que reconectar... A nível amigável... Para acharem um acordo aqui... E... Se é amor verdadeiro... Irão... Irá ser revelado... Irá... Mas tem que começar com uma amizade. Ok? Pode ser alguém novo... Mas... Começa por uma amizade... E vai-se revelar... Vejo potencial de casamento para alguns... Ou estão a lidar com alguém que... Vocês já foram casados com... Tá bom? Muito obrigada. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.